E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal JP Player. Meu nome é João Paulo e hoje eu vou continuar a série de dicas rápidas de como sobreviver no vídeo. Bom pessoal, essa dica aqui não é para iniciante, ela é para quem já tem um mortal, já desenvolvido, um arte e tal, e planeja fazer um celestial, no caso. Eu aconselho no caso você não fazer o celestial primeiro, você faça uma HC. Por que uma HC? A HC ela é bem mais fácil de upar, você tem acesso ao pesadelo, você tem acesso ao pesadelo até o level 400, você faz o sub dela também até o 400. Esse acesso pode ser feito, né? E no caso do celestial é só até o 181, né? Então, ele meio que fica de lado, né? Ele fica parado, chega no 181, você tem preguiça de upar ele até o 400. Então, eu aconselho vocês fazerem a HC primeiro, por conta do drop, né? Vocês pegam, upam ela até o 400, fazem o sub dela, upam até o 400 também e pronto. Aí o drop é facilitado. Gente, só para vocês terem uma ideia, ontem eu deixei minha HC, fui dormir mais ou menos umas 2 da manhã e acordei às 6 horas, né? E aí eu tinha deixado dropando lá naquele localzinho onde eu mostrei que dropa reset, né? Reset 100. E olha a quantidade de reset que dropou, né? E é um drop difícil, né? Então, você tendo ela, você tendo uma HC alta, né? Com level alto, facilita bastante na hora do drop, né? Mesmo que seja itens difíceis. Ah, João Paulo, por que tu não deixou lá dropa no espectral? É porque tem KS, né? O pessoal costuma dar KS na gente enquanto a gente está dormindo, né? Isso eu estou falando no serve full, né? Que não é um serve PVP mais nessas áreas. Bom, então seria isso. Essa seria a dica. Uma dica bem rápida, bem básica. Eu aconselho vocês a fazerem a HC. É muito bom, é muito rápido vocês uparem ela, né? Vocês já vão comprando os itens, ó. Os itens pra Celestial, ó. Quando vocês terminam de upar HC, vocês já tem todos os itens, né? Pelo menos comigo foi assim. Vocês já vão ter todos os itens pra fazer o Celestial, né? Pra montar o Celestialzinho de vocês, né? Os equipamentos. Aproveitando, pessoal, eu queria mandar um salve pro Izeller, né? Do Malek. E pro I Love Caveira, né? Os dois muito bacanas, né? Trocaram umas ideias comigo aí durante os dias aí que eu estava online, né? Muito bacana eles. Então seria isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, solta aquele like. É muito importante que vocês deem um like no vídeo. Ajuda pra caramba, né? Compartilhe nas redes sociais. Se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, pessoal. E valeu! 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 Abertura